O relatório escreve a condição dos leitos humanos, a presença é única, dizendo que a senhora teria que, se a polícia não retirada dos seus irmãos, quando eram lutas na terra, a senhora, com os próprios olhos, tenta ver, pariam-me. O que é verdade para mim? Não, quer dizer que, quando eu entrei aqui, entrei contra os meus irmãos. Aí os irmãos e os meus irmãos disseram, eu entrei com o sermão para matar ele, mas na verdade, o ser é um fato que se muda, porque nós, em mim, que é o sermão de Santararu, não temos nossas mãos para se puxar com ele, nem com ele. Chegamos na aldeia dos sacacinhos, os inimigos sacacinhos, irmãos daqui chamam-se Catequismo Zéu, que vão me casar, 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 me casar... Obrigado.